Depois de passar por desertos escaldantes, um lago congelado, mais ou menos né, e subir montanhas, finalmente encontrei o maior cavalo do jogo, e o menor cavalo do jogo, os cavalos mais estranhos de Will Ross Island. Então, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha pra minhas pessoas, já sigam nós nas outras redes sociais, já queridos, eita, minha boneca virou de costa, mas merecia né, por causa dessa introdução magnífica, olha a saída é dinheiro, mas gente, finalmente eu consegui, sim, eu consegui várias, se você não tem noção, várias alturas diferentes de cavalos, sério, eu encontrei cavalos de baixo, alto, médio, grande, pequeno, tudo mais gente, eu encontrei. Depois daquele vídeo decepcionante de ontem, que eu não encontrei nenhum cavalo depois da atualização, mas hoje eu encontrei, gente, vocês vão ficar surpresas, primeiramente eu vou mostrar o nosso querido, o nosso querido, é o nosso mini querido, gente, olha isso, olha o tamanho desse carralo, olha o tamanho desse carralo, sim gente, você parece um cavalo normal, mas não, isso daqui é um potrinho, é um potrinho, olha o tamanho desse cavalo, gente, é pequenininho, Ai Sarah, não é pequenininho, venha ver, deixa eu, olha isso, olha o tamanho da minha boneca, gente, isso daqui é um anão, e toda vez tá escurecendo quando eu vou falar, né, olha esse tamanho desse cavalo, gente, deixa eu colocar ali perto do astro, pra vocês verem que não é mentira, eu comecei a gostar dessa atualização, comecei, né, olha o tamanho dele, pé, deixa eu virar selvagem, e que o astro me ajuda aí no correr, olha isso, gente, Eu vou tá, calma Sarah, calma, olha, sinceramente, podia ficar com dois cavalos, prender um e ficar com o outro, né, não gostei disso não, olha, é só eu conseguir virar, ai que chato, olha o tamanho desses cavalos, Dois mil anos depois, olha o tamanho, ai, eu passo direto, eu passei direto, eu vou conseguir, rapaziada, eu vou conseguir, olha aqui, olha o tamanho, olha o tamanho, é um potrinho e a mamãe, e o papai, na verdade, olha que fofinha, A minha avó tá fina, não tá não, desculpa que a minha avó estiver fina, sorry, mas olha que bonitinho, gente, dá pra fazer muito RP, muita historinha com esse negócio, Por isso que eu coloquei o nome dele mini querido, porque ele é um mini querido, né, gente, vai ser o nosso segundo mascote do canal, né, esse daqui é um mini querido, Ele, sabe quanto ele mede? Eu não sei que é o menor caval do jogo, mas ele mede 12, e o normal, e o Friarge normal mede 13, tá? Ai, mas, sério, dá pra ver muita diferença, eu não sei que ajeitaram, mas, e também, gente, eu ganhei uma poção, eu não sei pra vocês, mas eu ganhei essa poção aqui, Eu acho que todo mundo ganhou quando entrou no jogo, eu entrei no jogo hoje e ganhei essa poção aqui pra crescer ele, podia vir 3, como veio de personalidade, mas, né, sabe como o Ozzy e o Zanjimão de Vá, Eu digo mesmo, mas, coloca aí nos comentários, eu tava afim de colocar em um dos meus dois Pescherons, entendeu? Porque ali complicou, né, ou no laranja, que é o Pescheron de abóbora, ou nesse querido, ou no Pescheron medroso, que é o nosso medrozinho aqui, Eu tava afim de colocar aí um dos dois, então coloca aí nos comentários qual eu devo crescer, um desses dois, porque eu tô afim de colocar no Pescheron, em vez dos outros cavalos Por que eu não coloco na Coco? Porque eu tenho um puro sangue grandão, gente, sério, eu fiquei surpresa Ele tem 17.2, e um puro sangue normal tem 15.3 Gente, ele é muito alto, olha esse puro sangue Olha esse puro sangue, é pretinho, é pretinho Eu sempre consigo um cavalo dessa cor, eles me seguem, gente, eles me seguem O triste é que tá de noite, e sabe como demora, mas vamos ignorar Tô aqui com relâmpago, porque o nome dele era trovão e eu mudei pra esse Vamos ignorar essa parte Mas, olha o tamanho de um puro sangue normal Perto de um puro sangue alto De 17, ele tem 15 E ele tem, olha isso, gente, olha o tamanho, virou um potrinho Literalmente virou um potrinho perto dele Deixa eu sair de cima, virar selvagem Olha isso Ela é muito grande Ela é muito grande Mas, olha, eu encontrei um médio também, um pouco mais baixo que ele Esse daqui tem 16 Ou seja, aquele preto tem 17 Esse tem 16 E esse daqui tem 15 E já dá pra ver uma diferença bem grandinha, ó Ó Já dá pra ver que ele tapa um pouquinho a anca do outro, ó Tá vendo? Olha aqui Ele é um pouquinho maior Ó E eu encontrei um menor que ele, gente Eu não sei o que é o menor da puro sangue Coloca aí Eu achei um de 14 E ele literalmente vira um potro Um potro Olha que bonitinho Mas o pior é que essa pelagem deu cara de potro nele, sabe? Deu um tchan Que deu realmente parecer ser um potrinho, sabe? Olha que bonitinho, ó Muito pequenininho, né? Muito pequenininho E assim a gente fica em cima dele Eu fico com pena porque parece ser um potro agora, sabe? Parece um potro de dois anos por aí Não parece, gente? Coloca aí nos comentários E coloquem lá nos comentários Qual do Joe Specials que você quer Que eu dê a porção de crescimento, tá? Aí Eu encontrei esses quatro puro sangues, tá? Só que esse puro sangue aqui O maior e o pequeno Eu comprei E o mini querido também eu comprei na loja Já o cavalo, o médio Um pouquinho maior do que o normal Eu achei ele selvagem, tá? Eu achei ele selvagem lá na... Na floresta Aí Eu tô... Sério, gente Eu tô apaixonando agora por esses cavalos altos Na vida real Eu já sou apaixonada por cavalos altos Altíssimos Olha Esse andaluz Sim, queridos É o maior andaluz que eu já vi nesse jogo Ele mede 16.3 E o normal é 15.1 Tá? Esse jogo tá trazendo uma variedade Agora eu comecei a gostar Depois que eu encontrei Olha a diferença de altura De um normal Para um alto Gente É muito diferente Eu vi ali na loja O DJ Peu Já deu pra perceber que ele era alto Eu vejo que realmente tá alto Só que tá meio que Quase ganhando de um Pesheron Tá quase ganhando de um Pesheron Quero ver a altura de um Pesheron Por isso que eu quero que vocês coloquem Aí nos comentários Qual dos dois Pesherons Vocês querem que eu coloque A poção Mas olha a altura Olha a diferença de altura Olha isso É muito grande, né? É muito grandinho E Eu achei também o menor Só que ele é 14.2 E eu consegui ele selvagem também, tá? Selvagem Olha isso Dá pra ver um pouco a diferença, tá? Olha isso Peraí Olha Dá pra ver muita diferença Assim Dá pra ver mais diferença Nesses cavalos que são mais baixos Por quê? O Tipo no 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 Cláss de Deio Não dá muito Pra ver a diferença É porque eles já são um cavalo alto Aí o pessoal não olha Assim Não tem nada de diferente Mas tem Agora nesses pequenos Assim Vamos dizer pequeno, né? Deu pra perceber Uma diferença muito grande Depois que vocês conseguem Os outros cavalos As outras alturas Na verdade, né? Olha isso Sério Olha isso É uma diferença Nesse daqui Pequena Mas quando você vai pra Esse daqui E o pior Aquele é assustado É grande Mas é assustado Dá pra ver a diferença Principalmente quando a boneca Tá em cima dele Sabe? O pessoal olha assim Meu Deus Um campolino Olha que diferença de altura Olha Ai que bonitinho Tipo assim Mona E tô intacta Olha isso É muito grande Aí também encontrei Um apalooza Tá? Eu encontrei Um apalooza Selvagem Grande Se eu não me engano É esse? Não Deixa eu achar aqui Galerinha do canal Deixa eu achar primeiro Onde tá o meu outro apalooza É porque ruim Deixa eu ver Ah, o outro apalooza Eu acho que eu Tá preso sim Olha esse Olha esse Olha esse É um pente-róis Pequenere É um mini pente-róis Sério, gente Olha esse pente-róis Pequenere Cadê o de vento? Cadê o sorvete? Olha aquele Perto do sorvete É a mesma raça, tá, gente? Só dizendo que esse daqui É o de verão Olha isso Deixa eu virar Cavalo de selvagem Que dá pra ver melhor Olha Fica quietinho o sorvete Olha Olha a diferença Vira um potrinho Vira um potrinho do Ace Do Ace Ace Não sei por que é Ace Por causa do Twompies Olha isso, gente É E ficou picaririnho Não, sério Eu comecei a gostar dessa atualização Comecei a gostar, vai É porque eu não tinha encontrado, sabe? Esse apalooza Ele é grande Ele é muito grande Olha aqui a diferença De um apalooza normal Eu deixei ele com cela aqui É porque eu esqueci de tirar a cela Mas olha a diferença De tamanho Dá pra ver uma diferença enorme Não dá não Assim, não é tão enorme Mas dá pra ver uma diferença Bem grandinha Que você for aqui Em estatística Um cavalo apalooza normal Tem 15 Já esse daqui Ele tem 15 e 2 É 2 centímetros Mais 2 centímetros Que faz o que a diferença? Faz muita diferença, tá? Vamos deixar assim, né? Mas eu tinha achado outra apalooza Que é menorzinho Esse daqui Olha o tamanho dessa apalooza Agora eu tenho tudo O apalooza tudo que é tamanho Ai, gente Eu desci Ai, meu Deus Olha isso Olha o tamanho desse apalooza Peca neném Ela é peca neném Sério, eu tô mandando Dá pra fazer um monte de RP de potrinho Só que não é potrinho Sabe? Porque os potrinhos Ficam meio sem sentido Mas esse potrinho aqui Faz mais sentido Gente, que fofo Ai Eu não sei Quantos tamanhos tem Sabe? Só quando a gente For dar a poção A gente vai ver Quantos tamanhos Dá pra colocar E vai ser no próximo vídeo Eu acho que foi só esses cavalos Que eu encontrei Tá? Esse eu encontrei Selvagem O mini querido Eu comprei Esse daqui Cavalo Penthouse Eu encontrei também Selvagem Esse Andaluz Só que Esse outro aqui Eu comprei O grandão Eu comprei Esse puro sangue Eu achei Selvagem E foi Esses cavalos Que eu achei Foi Foi só esses Tá, gente? E eu vim aqui E esse daqui Que eu comprei No vídeo passado Então O vídeo é esse Eu só tava querendo Mostrar pra vocês Os novos cavalos Que eu encontrei E que sim Realmente Dá pra ver A diferença Mas no outro vídeo Eu não tava vendo A diferença De jeito nenhum Porque eu não encontrei Cavalos assim Mas Eu gostei Comecei a gostar Sabe? Tipo assim Um mini querido Olha o tamanho Desse mini querido Muito pequenininho Muito pequenininho E olha ele Em cima dele Dá até pena, gente É um mini pony Que chegou No Rio Rosas Olha o tamanho dele What? Que susto Eu levei Com esse raio Meu Deus Gente Que susto Ai Nem é do nada O negócio vermelho Apareceu ali Mas espero que tenham gostado Do vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Compartilha pra mais pessoas E coloca aí nos comentários Outro tipo de vídeo Que eu trago pra vocês Eu vou trazer um vídeo Assim mostrando Como diferenciar Um cavalo maior Outro menor Pra fazer que ser Mais fácil De você pegar Então se inscreve no canal Compartilha pra mais pessoas E segue lá A gente no TikTok Então Beijos Abraços E fui Fui Beijinho Pra esse Mena querido Tchau